Salve, salve galera, aqui é o Rosso e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Stonkscraft Se você é um cara que exala energia, certo peitoral de ferro, último campeão da terra Então já deixa o seu gostei aí, já se inscreve no canal pra ajudar a gente a bater a meta de 500 mil inscritos até o final do ano E bora jogar, glória a Deus Bom galera, eu tô aqui, vocês viram que troquei de chapéu da intro pra cá Eu coloquei o Jeremy na minha cabeça, que é uma tartaruguinha, certo? E eu tô aqui com a skin do Super Xandão, que hoje a gente vai exalar energia pelo servidor Cara, hoje a gente vai fazer os encantamentos do criativo, galera Vocês tão vendo aquele arco ali, ó Olha ele ali, ó E a gente vai fazer os encantamentos pra gente conseguir colocar numa espada E finalmente farmar os troféus lá pro apuzinho, mano Tá sinistro, tá difícil a situação, galera Não tá fácil, cara Nossa, eu tô aqui malhando, eu preciso comprar o Whey Preciso comprar umas bombas É, uns... Uns armobulilão Uns armobulilão Preciso comprar umas coisas gringas aí, cara Que vem do exterior, que eu não sei falar o nome direito, tá ligado? Pra mim ficar fortão E, cara, não tô tendo grana, cara Não tô tendo grana, cara Ah, tem gente que precisa de dinheiro pra comer Eu preciso de dinheiro pra ficar forte Prioridades, né E esse pão aqui já não tá mais dando Já, eu não tô aguentando mais comer esse pão aqui Pão de mel Beleza? Então vamos ver se a gente consegue vender esses troféus pra pôr hoje ainda E se a gente conseguir A gente vai ficar bem rico Hehehe Hehehe Boa Vamos lá, galera Bom, galera Primeira coisa que a gente tem que fazer É ver se a gente tem livros Livros, muito livros Certo? E agora a gente vai vir nessa mesa aqui E ver os encantamentos que a gente quer Magnetic, auto-smelt Deixa eu ver aqui Calma aí Deixa eu vir pra trás agora Sharpness Aqui Nether Quartz e Lapse Certo O Sharpness a gente quer dobrado Então a gente vai fazer dois Sharpness Vamos fazer aqui, galera Vamos colocar o Booking Quill E colocar o Lapse Precisa de 36 XP Aí, galera Vamos lá Ó, nosso spawn começou a funcionar Funcionou, esses danados aí Então vamos beber um pouquinho aqui só Só um pouquinho Que nojo Olha aí, ó Exalando energia, fi Tá maluco? Olha a tartaruguinha tomando banho Meu Deus Que maravilha, fi Só banhando a tartaruguinha Banho dos campeões Chega dessa Sem vergonhice Vambora, galera 37 Tô com o petoral com Nossa De aço, cara Olha isso, ó Olha isso aqui Exalando energia, galera Tá maluco, fi Olha isso aí, ó Damos um double bicep Aí pra vocês, galera Pronto Vamos lá Vamos colocar esse cara aqui Pra mutretar aqui Sharpness 5 Belezinha Finalmente, galera Temos aqui Dois Sharpness 5 Belezinha Tá aqui Os dois primeiros livros Estão prontos Deixa eu guardar essa redstone Que eu não sei o que eu tô fazendo com ela Agora a gente tem que ver O outro encantamento Que a gente quer Que é o de loot, galera Vixe É cabeça de bicho E lápis Meu pai eterno Cabeça de bicho E lápis Vamos pôr aqui, galera Nosso arco A gente coloca Um loot 3 E outro loot 3 E ele vai fazer Loot 6 Arrancar o loot 6 Depois faz com o sharp E esse arco aqui É o único arco Que dá pra fazer isso, galera Eu não sei se tem outra coisa Que dê pra fazer isso Mas esse arco ele duplica Ele aceita o dobro Duplica não Ele aceita o dobro De encantamento E a gente vai arrancar Esse encantamento dele agora Pra isso A gente precisa desse cara aqui Certo? Lens É... Lens of disenchant A gente vai lá no Apu Ver como é que faz Pra usar as máquinas deles lá E levar esse diamante crystal A gente tem um... A gente tem que energizar ele lá É só levar clay Levar um light blue E um bloquinho de clay E a gente consegue fazer isso aí Bora lá, então Apulhante Chegamos aqui Belezinha Vamos ver como é que faz Esses caras aqui Deixa eu ver Como é que faz esse lance aqui Coloca o bloco no meio Clay, clay E light blue E um blocão desse aqui Beleza É um blocão desse aqui Aqui Clayton e Clayton aqui E o... Azulzinho ali E aí Taca aqui no meio E vê o pau cantar Filho Tá, pega, velho Energiza aí Energiza aí Bom, galera Tá aqui nosso bloco Demorou Mas a gente fez Certo? Paguei aqui o Apupu Coloquei aqui dentro Da base dele Aqui nesse baú aqui Eu não vou mostrar pra vocês não Pessoal da Live View Mas não vou mostrar pra vocês não Porque ali eu acho que tem spoiler, galera Vambora Pronto, galera Chegamos aqui Com esse cara Belezinha Vamos ver aqui se ele vai fazer os cristalzinhos Fez nove cristal pra nós Vamos fazer nossa mesa de Enchanted Belezinha E agora fazer esse cara aqui Que eu acho que é só a Glass, né? Pegar a Glass aqui na nossa Magnífica Opa Tá ligada? Não Desliga Fazer esse anel Que é o Lens Certo? E agora a gente tem tudo que a gente precisa Pronto Temos o Lens of Desenchanted É assim? É assim que coloca? É isso aí? Vou jogar os dois, velho E Pimba E a gente consegue o nosso livro De Lute 6 Maravilha Lute 6 Quero ver um dropar troféu agora Toma um Double Bicep Que beleza, hein? E aí Agora a gente vai chegar aqui de novo Aqui na nossa Agora a gente vai fazer o que? A gente vai colocar o mesmo esquema Colocar Sharpness Certo? Vamos pra Sharpness 5 E coloca aqui E vai pra Sharpness 10 Nossa, fica até bugado ali, velho Olha lá Sharpness 10 Que loucura, velho Bom, e aqui o procedimento Exatamente o mesmo E agora, galera Nós temos Sharpness Sharpness 10 Oh my god Oh my god Encantamentos Do Criativo, meu irmão Tá maluco, mano É muita energia, mano O peitoral não é de aço, não O peitoral é sei lá do que que é, velho De obsidian revestida de diamante, velho E com pitadas de netherite, maluco Tá doido, velho Sharpness 10 Tem noção? Bom Eu vou deixar o arco do Bruninho aqui Eu vou só devolver quando ele pedir, né, mano? Se vocês são desses aí também Mas eu sou desses Eu só devolvo se pedir Se não pedir, ele vai que esquece E fica pra mim, né? Eu sou desses Não empresta nada pra mim, não, galera Beleza, galera E agora que a gente tem esses dois encantamentos O que a gente vai fazer com eles? A gente vai colocar numa espada Certo? Uma espada muito boa Pra gente conseguir matar os mobs Eu tava vendo aqui A primeira espada que eu achei interessante É essa aqui, galera Obsidian Sword Que ela dá 14 de dano, tá ligado? Ela é uma espada bem forte E eu acho que é interessante Pra gente fazer ela Só que também tem A The End, galera MK2 Ela dá 14 de dano E ela rende bem mais Ela dá pra colocar também Energia e essas coisas nela, tá ligado? Então entre essas duas, galera Eu acho que é melhor a gente fazer A End Steel A End Steel não A The Ender MK2 E aí a gente coloca uns upgradezinhos nela Ela rende mais Eu acho que é a melhor opção que a gente tem Porque eu preciso que o mob seja exterminado rápido Eu preciso que ele morra rápido Temos aqui o cabo dela Infinity Rod O cabo tanto faz Não tem problema É só esperar vir as duas barrinhas aqui E tá feita Olha lá E essa aqui, galera É a End The Ender MK2 Tá aqui É uma espada muito bonita Certo? Muito bonita mesmo Olha isso Ela tem uns bagulho, tá ligado? Olha lá Olha lá Você viu? Você viu? Olha lá Amarelo, amarelo Olha no amarelo Olha lá Vamos fazer o seguinte Eu sei que aqui tem uns update, mano Uns update não Uns upgrade, mano Bom, galera Eu peguei aqui os upgrades que a gente tem Vamos ver se a gente consegue equipar Ó A gente tem microenvio Beleza Tá aqui na espadinha A gente tem empoder de dois Empoder de um Empoder de dois A gente tem esse cara aqui Que é direct Que puxa os itens pra cá E a gente tem o teleporte Vamos fazer o seguinte Vamos fazer agora Ó, pode ver que ela tá com nove ainda Eu vou encher ela aqui Com onze agora Certo? E a gente vai ter que colocar os empoder Mais forte Pra ela ficar com quatorze Pronto, galera Ó, a gente tem aqui Dez blank Blank dark steel upgrade Certo? A gente vai fazer esse empoder aqui Certo? E vai fazer esse aqui E aí a gente vai juntar ele Com outro blank E a gente vai fazer Os cinco E tem ele encantado Tá ligado? E pra fazer encantado É só a gente mergulhar ele Nesse fluido de tanque Ele vai começar a puxar do tanque aqui E a gente vai fazer os upgrades Nesses caras aqui Então três E aí povo Se inscrevam aí Eu suplico Deixa um like Jus E aí Aí galera Vocês ouviram a voz da razão A Thali mandou Então vocês obedeçam Se inscreve aí no canal E ajuda nós Conseguimos aqui Banhamos os dois aqui Belezinha Belezinha Vamos pegar nossa espadinha E vamos colocar Eita caramba Aí pronto Agora coloca o três E coloca o quatro Tem aqui um Dark Steel upgrade aqui A gente pode colocar depois Salve Alice Salve meu campeão E agora vamos carregar Nossa espadinha E vamos ver pra quanto que ela vai Ah mano É sério mesmo Que ela vai ficar só em treze Ela vai ficar abaixo Da obsidian Pronto galera A gente tem a espada Que a gente precisa Agora a gente vai fazer O seguinte A gente vai pegar Esses caras aqui Mechanical user Vamos lá Agora o que a gente vai fazer É colocar um encantamento Nessa danada E agora A gente vai colocar A nossa matadora aqui Né E vamos finalmente Colocar o Looting 6 Prontinho Temos uma espada sinistra Com um sharpness 10 E looting 6 Agora eu quero ver Se eu não vou formar Troféu nessa desgrita Se eu não formar Esses troféu Eu não me chamo Super Halzão Bora E a gente vai botar Um negócio aqui Que faz derrubar O cavalinho Porque Tá difícil hein Tá difícil fazer Esse cara Funcionar Use o item Entidade Left E o sol de cima Pronto Isso Agora a gente vai Spawnar esse cara aqui Vai deixar ligado Redstone 1 E vai ligar E aqui Tem fio de essência Tá fazendo XP Lá dentro Tem bastante XP Aqui Tá fazendo essência Aqui Agora galera Tudo que a gente tem que fazer É torcer pra vir logo Esse troféu Que pelo amor de Deus Eu preciso Desse dinheiro Do apuzinho Vamos torcer pra vir logo E não acabar com a nossa espada Tá achando que é brincadeira O bagulho O bagulho é brincadeira não Eu quero esse troféu Pode spawnar aí Pode spawnar aí Que vocês vão morrer Vai morrer tudo Deixa acumular energia Acumula energia Bora que eu quero ver o pau cantar Eu quero esse troféu Esse troféu é meu Eu não quero saber Caraca Ai dropa logo Cavalo mal Combeiro Ih Acabou a essência mano Acabou a essência Mil milhão de anos depois Aê galera Olha o bichão aqui O cara é tão horse mano Olha isso Uh 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 Dropa bone mano Que demais cara Conseguimos galera Meu Deus Até sorteio o chat aqui Pra eles comemorarem junto com a gente A espada é boa hein galera Olha o tanto de loot Esse bicho aqui é melhor do que o esqueletão galera Melhor do que o esqueletão Vamos ligar com o horse Já pensou de prima Pimba Nossa Aí Aí até Vixe Maria Nem sei o que eu faço aí galera Aí eu ia pagar um double bicep Sem camisa na live mano Nem fodeu Meu Deus galera Farmou aqui mano O troféu de zumbi mano Oh my god cara Tá aqui galera De cavalo zumbi mano Olha isso O que que ele faz Ah ele dropa uma porcaria De uma carne podre mano Aê galera Agora só falta O vex galera Nossa Vamos colocar o vex aqui Mas eu acho que Ele não vai mudar de cara não Mas vamos Ai Lazareto Viu na minha cara Malditinho Vagabum Nossa Nem matou Nossa Não tá nem matando Ah mas tá sem espada Também né Nossa Nossa O bicho veio na minha cara Véi Agora tá dando certo Tem que ficar É ficar aqui Nossa Esse aqui dropa um monte de lixo Mas bom Tá firmeza galera Tá dando certo aí mano A gente conseguiu Esse sharpness aí 6 Esse loot Sharpness 10 e loot 6 galera Agora é só questão de tempo Pra dropar aquele Depois do vex Certo Mas eu vou finalizar o vídeo por aqui Porque não tá tempo pra mais nada Cara Foi difícil Tomara que ele compre Tomara que ele pague bem Beleza Mas é isso galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês estejam gostando da série E gostaram do vídeo Se inscreve no canal aí Pra gente bater a meta de 500 mil inscritos Por favor galera Se inscreve aí mano E é nóis galera Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço Valeu Um grande abraço